Música What's up everyone? Eu raramente fico nervoso pra gravar, mas se vocês estão assistindo esse vídeo é porque deu tudo certo. Eu vou dar uma breve introdução, pra quem não sabe, eu chego agora no canal. Eu tô nos Estados Unidos faz quase dois anos e eu tô esse tempo todo sem ver minha família, os meus amigos e tudo que tem no Brasil. Hoje é dia 15 de agosto de 2015 e eu tô aqui comprando uma passagem pra ir pro Brasil. Só que o ponto é, ninguém sabe disso, muito menos a minha mãe. Ela acha que eu vou pro Brasil em abril. Esse vídeo tem como foco o YouTube, mas na verdade por trás de tudo isso tem o lance do arquivo pessoal que eu quero ter. Porque eu acho que se der certo vai ser bem emocionante e vai ser legal aguardar e ver daqui a uns anos. Eu vou explicar como eu vou fazer esse vídeo. Eu espero que dê certo porque ainda falta um certo tempo, mas se vocês estão assistindo, deu certo. O canal tá completando um ano agora em agosto e eu pedi pra minha mãe gravar um vídeo falando como ela se sente assistindo meus vídeos pela internet. Desse tempo todo longe, o que que é pra ela, eu estar fora do país e enfim. Falei que ia juntar com várias pessoas e ia fazer um vídeo bem legal pra colocar no canal, ia ser comemoração de um ano. Mentira, né? Óbvio. O canal tá fazendo um ano e eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é pra vocês pais. Eu tá aqui longe quase dois anos, apesar de que eu já não morava com vocês aí há um tempo, mas eu tô em outro país, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco e enfim. Legal, filho. Vamos fazer sim. Vamos planejar um vídeo bem bacana pra alguém filmar aqui o Marco, sei lá, o Maurício. Tá bom? Mas nós vamos fazer sim. E como isso vai acontecer? Eu pedi pro meu primo pegar uma câmera, pegar um fundo branco, colocar num quarto na casa dos meus pais e colocar ela sentada lá pra gravar. E o resto vocês vão ver agora. Chegou. O dia. Hoje é dia 2 de setembro. Tô aqui saindo do meu quarto. Como vocês podem ver, não tem mais nada. Meus quadros, minhas coisas já saíram. Meu guarda-roupa tá vazio. Aqui também, vemos um cachorro. Ah, antes que alguém pergunte, o Dino vai no final de semana. A gente se encontra lá. Meu canto do escritório já tá vazio. Como vocês podem observar. E é isso. Vou sentir falta desse lugar. E eu tenho que ir rápido pro aeroporto que eu já tô atrasado. Eu não sei me despedir. Eu já comi. Tava mais ou menos. Peguei um copo de vinho pra dormir bem. E um copo de água pra não morrer. Acabei de chegar em Florianópolis. E olha a minha motorista. E olha a minha copilota. Então, eu tô bem nervoso. Meus primos tão lá na casa dos meus pais já. E eles já começaram a gravar alguma coisa com ela. Nós estamos no trânsito. E provavelmente daqui a uns 15 minutos a gente vai saber o que vai acontecer. Eu sempre incentivei tudo o que ele quis fazer. Cada vez que a gente fala no Skype, eu consigo ver ele. O que faz falta é abraçar ele. E ter o cheirinho, o contato diário. Mas mesmo tendo essa sensação de ninho vazio, hoje, fico muito feliz do Vitor estar lá. Tá sempre apressado, quer fazer alguma coisa, algum trabalho. Ou tá indo pra cá, ou tá indo pra lá viajar. Um laço muito forte. Um amor verdadeiro. Verdadeiro. Diz que ele tá feliz e eu tô feliz. Graças a Deus. O vídeo do Vitor Rivera. Filho, é demais. Ai, filho! Ai, filho! Ai, filho! Ai, filho! Ai, filho! Ai, filho! Eu vou... Eu vou... O que foi isso de coca? Bobo! Pô, cê bora da casa? Eu tô dando. Tá dando entrevista aí pra quem? Tu tava de palhaçada escrevendo. Ai, filho! Ai, filho! Saúde, mano. Eu tirei a bauta. Eu tirei a bauta. porra ai bate na foto ai que eu já quero colocar pô mãe não pode dar spoiler né não ninguém sabe tá então eu só vou ligar eu quero soltar o spoiler aqui já pra galera ta filmando já? to aqui com a minha filha da mãe e é isso eu vou fazer um ask provavelmente na próxima semana tu ta longe de mim não vem mais perto eu vou fazer um ask nas próximas semanas explicando porque eu vim pro Brasil quanto tempo eu vou ficar aqui todas as outras coisas todas as redes sociais estão aqui na descrição então se vocês quiserem mandar perguntas e participar é só entrar em alguma das redes sociais e eu acho que ta bom de emoção por hoje ta bom, tchau até que dia é hoje? sexta to perdido, fuso horário quinta vai sair na sexta semana que vem calma ai calma ai deixa eu avisar volta aqui e o próximo vídeo programação normal segunda feira e quinta feira acabou o vídeo terça e sexta segunda e quinta tchau 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 tchau